Olá, sou a Maricélia, aqui do canal Maricélia Pinturas, e a dica de hoje é como pintar esta árvore. Um detalhe que pode enriquecer e muito a sua pintura, assim como enriqueceu também a pintura desta bela toalha-fralda. Um detalhe simples e rápido de pintar. E hoje eu vou passar todas as dicas de como pintar esta árvorezinha toda retorcida e cascuda. Mas antes, não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like, clica no sininho, compartilhe e deixe um comentário com dicas para que eu possa fazer outros vídeos para vocês. Vem comigo! Então, vamos lá? Vamos pintar a nossa árvore. A minha dica de hoje, com o pincel número 8, siena natural. Eu vou fazer o tronco da arvorezinha. É uma arvorezinha velha, toda retorcidinha, que já está assim bem surradinha pelo tempo. Mas, está aqui, lutando firme e forte. Então, olha lá, com o siena natural, tinta bem na ponta do pincel. Eu só estou preenchendo o tronquinho, ó. Os galinhos, nessa partezinha mais fina aqui, ó, eu coloco a tinta no lado e raspo. Olha lá, fica sem tinta de um lado e com tinta do outro. E aí, ó, ó, vai sair fininho esses galinhos, olha. E você pode imaginar, né, uma árvore lá que só tem um galinho, né, que já está secando, ó. O galinho retorceu, passou por baixo do outro. Ó, são galinhos bem retorcidos. Vamos fazer aqui um galho que foi cortado. Aqui também, ó, pode sair um galinho que está tentando sobreviver. Com o pincel número 6 e um pouquinho, ó, número 6 e um pouquinho de marrom, eu vou colocar algumas, é, como se fosse cascas, né, bem retorcidinho. Aqui vai ser uma, um galho que foi serrado, né, tadinha. Serrar o galinho, ó. Tinta na ponta do pincel, bem à vontade, né, vai dando batidinhas, vai formando uma casca. Uns mais clarinhos, outros mais escuros, ó. Um galinho que estava aqui e morreu. Secou, ó. Tinta só no ladinho do pincel, ó, sai fininho, né. Se você não apertar, olha, sempre pega tinta e raspa. Então, aí você consegue, ó, mesmo com o pincel maior, pincel bem deitadinho, você consegue fazer galhos fininhos, né, aquelas pontinhas bem sumidinhas. Olha só, olha só, vai ficando assim, uma arvorezinha muito bonitinha, com verde pântano, só um tiquinho, né. Pode fazer mais reentrância, né, da casca. Quanto mais desigual fizer, mais natural vai ficar, ó. Precisa ser tudo arrumadinho, ó, tem que ser bem cascuda mesmo, né. Olha que chique que vai ficando, ó. Você vai tirando, vai fazendo uma pacocinha, ó, não pode engrossar, né. Tem que ficar dentro, ó, aqui foi um outro galinho cortado. Aí você vai colocando tonzinhos, ó, pincelzinho do lado. Fala, vai ficando uma bela árvore velhinha, uma árvore velha, né, que tá aqui pelejando, né, lutando pra não secar, né. Um fiapo de tronco, olha, só pra adornar a nossa fraldinha, ó. Essa arvorezinha, você pode usar ela em qualquer desenho, vai ficar mó fofa. Bom, o sépio, ó, pensa se eu pegar muita tinta e raspar bem, olha lá, pega bastante tinta, raspa bem, ó, e do outro lado fica sem tinta. Aí, com o pincelzinho deitadinho, né, ó, olha só, sai galinhos fininhos, ó, olha lá, pra finalizar, ó, pra dar leveza, né, no desenho, é por raspa bem, ó. A parte de baixo tem que ficar sem tinta, né, senão sai tudo grosso. Tira bem, vamos fazer uns galinhos fininhos, ó, 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 se você não acalca, ó, 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 que delícia, ó, olha lá, ó, tá fininho, né. Pode fazer um galinho, o galinho foi pra lá, quebrou, atravessou pra cá, né. A gente pode olhar a árvore na natureza. As folhinhas, ó, eu vou fazer com o número oito, pegar o verde kiwi, olha só, com o verde kiwi, ó, tirar o excesso. Porque eu vou fazer galinhos, são folhinhas assim, bem soltas. Veja só se isso parece folhinha, gente, isso não parece folhinha, né. Por enquanto, ó, só batendo e rebola aqui, ó, o cabinho, vou fazendo esse movimento, ó, tirando algumas coisas, algumas manchas que podem se transformar em folhinhas, ó. Vai rebolando o pincel, ó, olha só que delícia. Sinta-se uma dançarina de, que que rebola bastante, lambada, vai rebolando. Com o menta, ó, menta, eu vou marcar, ó, pôr algumas marcadinhas, olha só. Vai ser algumas folhinhas mais definidas. Verde oliva, ó, agora só com o cantinho do pincel, vou colocar em algumas, só o cantinho do pincel, cadê a tinta aqui, né, ó. Saí algumas folhinhas maiores, ó, sabe que fofo, ó. Com o verde bebê, eu vou clarear um ladinho dessas folhinhas, ó, dessas manchinhas, né, porque ainda não são folhinhas, são manchinhas. Elas vão se transformar em folhinhas, só algumas, né, não vou fazer em todas. Agora, com a cor caque, ó, eu vou fazer bem dissolvidinho, né, a cor caque, o pincelzinho de contorno, eu vou transformar essas manchinhas em folhinhas, olha só, ó. Você faz um contorninho bem suave, né, pode tirar alguns galhinhos, olha lá, ó. E vamos transformando essas manchinhas, ó, em folhinhas, ó, vamos fazer isso em todas elas, olha só. Vai transformando, né, em folhinhas, olha só. Finaliza com bastante galhinhos, aqueles galhinhos mais fininhos, ó, delicadinhos. Olha só. Aí, vai dar leveza na árvore. Olha, não ficou chique? Pra ficar mais burotinho ainda, ó, com o verde bebê, a gente pode, ó, valorizar, clarear, né, algumas, ó, um pouquinho mais. Né, ó, olha o pincelzinho que eu tô usando, tá? Olha. Dá soma clareadinha. Com a cor Nápoles, ó, e o mesmo pincelzinho, ó, bem cortadinho, né, a gente vai fazer... Vamos fazer as ranhuras, né, da casca, ó, iluminar essa casca, olha só. Bem soltinho, ó, põe e puxa uma pinceladinha só, que eu coloquei ali, né, ó, aí você vai brincando, ó, com a tinta, ó. Coloca sempre a tinta, né, ó, tá vendo? Tem bastante tinta de um lado, mas olha o outro, não tem nada. Então, se eu não acalcar, olha lá, mesmo com bastante tinta, vai sair pouca tinta, ó, olha só. Aí, você vai iluminando o galinho. Pouca, então, bastante tinta de um lado e nenhuma tinta do outro, ó. Aí, você vai, ó, iluminando esse galinho. Ela não ficou uma árvore, assim, muito simpática, fica uma árvore, aquelas árvores antigas, né, ó, ó. Pegar o siena aqui, ó, junto com o restinho ficou da tinta, ó, aí a gente faz aquela baguncinha. Ah! Achei a palavra certa! Fica aquela baguncinha. Ai, e tá feita a nossa árvore. Esta foi a dica de hoje de Maricélia Pinturas.